e aí amigos de melo aqui então vamos trabalhar essa plantinha aqui que é uma caliandra espinosa e a gente trabalha ela e depois no final a gente dá umas explicações aqui bacanas sobre a espécie então vamos começar com a poda E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto